Senhor Presidente, a gestão da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro usa dois pesos e duas medidas. Deputada Lucinha, de lembrar que a Prefeitura, sob o argumento da lei e da ordem, derrubou quiosques dos trabalhadores lá na Vila Kennedy, na nossa querida Zona Oeste. Concomitantemente, na sua sanha arrecadadora, enche as ruas de reboques para recolher carros e extorquiu os cidadãos com taxas abusivas. No entanto, fecha os olhos diante das desordens, como é que acontece na estrada Intendente Magalhães. Também conhecida aquela região como o shopping dos automóveis. E que liga os bairros de Vila Valqueire a Campinho. Em alguns casos, notadamente, entre os números 69 a 75, as concessionárias de automóveis amontou os seus veículos nas calçadas e impedem o trânsito de moradores e pedestres. Não são raros os casos em que idosos e pessoas com carrinhos de bebê, por exemplo, são obrigadas a passar pela rua correndo o risco de sofrer um acidente grave. E quem reclamar ainda fica sujeito a ser destratado por aqueles que se julgam os donos da calçada. O Decreto Municipal 26.657 de 2006 teve como objetivo estimular a atividade econômica na região, liberando a utilização das calçadas pelos comerciantes, desde que respeitassem algumas regras, como, por exemplo, o limite de dois metros para o livre trânsito dos pedestres. Estou oficiando a Sete Rio no sentido de providenciar que, sem prejuízo da atividade econômica ali desenvolvida, fique garantido o respeito aos direitos dos pedestres que transitam no local. Em falando em Prefeitura, deputada Lucinha, nos moldes do projeto do IPTU, quando a Prefeitura está espoliando os mais pobres e beneficiando os mais ricos, venha agora a mesma Prefeitura enviar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores que, possivelmente, será votado hoje em segunda votação para cobrar a alíquota de 11 pontos percentuais para inativos e pensionistas que ganham acima do teto do salário mínimo. Ora, uma votação desse tipo exige uma discussão muito mais ampla e que se veja o direito do aposentado e pensionista. porque quem sucessivamente descapitaliza o Previ-Rio é a própria Prefeitura, nos mesmos moldes que o Estado fez com o Rio Previdência. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Por isso, senhor presidente, é que propus aqui a nossa casa um projeto de lei, deputada Lucinha, que, para capitalizar o Rio Previdência, seja utilizado o imposto de renda do funcionário público estatual que aqui fica retido por determinação da Constituição Federal, o que simboliza aproximadamente 3 bilhões de reais por ano. Pretendo, no segundo semestre, trazer esse projeto à pauta, já que ele já foi objeto de uma audiência pública bastante participativa com a presença de todos os poderes, isto é, executivo, legislativo, defensoria, ministério público e tribunal de justiça. Porque os aposentados e as pensionistas são de todos os poderes sem exceção. e gostaria que esse princípio também pudesse ser absorvido pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para capitalizar o breve Rio. porque o preceito constitucional vale para a Constituição Federal vale para estados e municípios. Então, eu queria aproveitar a oportunidade, senhor presidente, para deixar esses dois temas aqui em pauta, visto, que se nós não temos hoje um governo federal capaz, temos ao contrário um governo federal totalmente impotente para resolver os problemas da União, o mesmo ocorre de forma mais agravada ainda, porque o governo do Estado não tem máquina de rodar moeda, acontece aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro, onde a incompetência fica demonstrada a cada ato do governador, que está sob duas intervenções, uma civil na área financeira, através do regime de recuperação fiscal, e a outra militar na área da segurança pública. Esse é o fim trágico deste governo do Estado. E verifico, para concluir, seu presidente, que a gestão da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro vai na mesma direção. A cada dia que passa, a situação fica mais difícil, porque temos um prefeito débil, um prefeito frágil, que desconhece o que sejam políticas públicas, e não tem a capacidade de gerenciar essa grande cidade do Rio de Janeiro. Então, estamos sofrendo, sofrendo, um desastre de gestão associado à corrupção na União, no Estado e com grandes efeitos também na Prefeitura da cidade. Muito obrigado, senhor presidente.